Olá galera, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, eu estou aqui tentando fazer um doce de leite não sei se estou com o que fazer não, põe uns cravos aí gente, estou aqui mexendo ele aqui tentando fazer, é isso aí galera, sabe que vai dar certo? Gente, já subiu várias vezes, já desliguei o fogo acabei ligando de novo e estou aqui tentando fazer um doce de leite, coloquei um pacote coloquei dois, um pacote de dois quilos de açúcar, depois coloquei mais meio, mas eu coloquei três quilos de açúcar aqui, rapaz, será que vou conseguir fazer esse negócio? Pelo menos o leite condensado já virou, o bicho está grosso já eita, como é que está grosso, nossa, aí eu coloquei duas colheres de sal, ficou um doce tão doce demais eu coloquei duas colheres de sal, agora o tempero dele está bom, se eu desligar o fogo dele está aqui, ele está grossão já eu acho que vai ficar tipo leite condensado, bom para comer com pão, nossa, muito bom mas eu estou tentando fazer ele para cortar, vamos ver se eu consigo fazer é isso aí galera, curte, compartilhe, se inscreva no canal aqui quem fala é o Sandemar e o Patrick, um beijo e um abraço para todos vocês até o próximo Deus quiser, e ele quer, pensa nisso, Deus em primeiro lugar o resto, corremos atrás, sempre com Deus na vida sim, vamos ver Obrigado.